Oi, eu sou a Alessandra Trevisan, técnica de Santa Catarina, e acabei de participar do PDR aqui da região sul. Foi muito gratificante porque a gente teve uma troca de experiências com os técnicos da seleção brasileira, onde acrescentaram muito para o nosso conhecimento. São pequenos detalhes que fazem diferença lá fora, e esses detalhes foram passados. Eu acredito que esse programa vai fazer com que os técnicos estejam cada vez mais preparados e prontos para poder ajudar os atletas e conseguir um resultado ainda melhor lá fora quando a gente puder representar o Brasil. Muito obrigada a CPTKD por proporcionar isso a todos nós.